Depois da denúncia dos comerciantes aqui da rua Barão de Melgaço, até mesmo da população, quanto ao grande número de buracos que havia aqui na rua, a Secretaria de Obras esteve por aqui e fez um serviço paliativo. Os buracos que haviam aqui, eles recuperaram, taparam os buracos, porém, mesmo assim, ainda ficou um serviço paliativo que precisa de uma atenção a mais. Ficou-se também outros buracos que eles não taparam ainda, porém, de acordo com a Secretaria Municipal de Obras, a promessa é de recapiamento novamente nessa rua aqui, uma rua que já foi recapiada, agora voltam novamente, de acordo com as informações, a receber uma nova capa asfáltica. Porém, mesmo assim, os comerciantes aqui ainda não estão satisfeitos e estão cobrando que assim que as chuvas cessem aqui no município, seja feito realmente esse serviço de recapiamento na rua Barão de Melgaço, aqui no município de Rolim de Moura. Agora deu uma melhorada, né, mas acho que quando parar mais um pouco a chuva, né, seria dar mais uma organizada, né, mas já ajudou bastante pra gente. A promessa deles aqui é recapiar. É, o rapaz falou, né, que disse que vai recapiar, né, eu aviso que a gente já tem, né, que depois pra arrumar a calçada, né, mas já melhorou muito, olha, vou falar bem a verdade pra você. Muitas pessoas nem vinham mais visitar a gente, por quê? Porque se não tinha como estacionar e, tipo assim, pessoas idosas já não vinham mais, o pessoal do sítio, assim, ó, tá difícil pra gente vir aqui agora. Tem pessoas que já tinham mais de 60 dias que não vinham nem aqui ver a gente, querendo ou não, né, você sabe, né, que atrapalha o movimento, né, todo mundo, né, quer vir, quer encostar, tem muito idoso, né, pessoas, né, idosas, né, então, assim, em si, eu acho que já ajudou bem, né, aí se nascer, que eles puder dar mais uma ajeitada, né, a gente agradece.